Desde o dia 28 de outubro já tá rolando lá no YouTube uma animação brasileira, um curta-metragem de 16 minutos, muito bonito, chamado NAPO. E hoje você vai conhecer a história do NAPO e de como ele foi criado no Taralista. Vou conversar com o diretor Gustavo Ribeiro. Agora! Gustavo Ribeiro, muito bom poder falar com você e muito bom falar sobre NAPO, que é uma animação linda. Eu tenho certeza que todo mundo vai chorar. São 16 minutos de emoção, eu tenho certeza. Obrigado por ter aceito o convite de falar com a gente, viu? Imagina, é um prazer aqui estar tendo a oportunidade de falar com você, Márcio. Aliás, antes da gente começar a contar um pouco da história e contar como é que surgiu essa animação e falar também dos festivais que ela já percorreu, o que é NAPO, na verdade? Eu fiquei bem curioso. NAPO é o senhorzinho que a gente vê na história, mas o que é o nome dele, NAPO? NAPO é de Napoleão. De Napoleão. Porque ele não fala, né? Ele não fala, os personagens não falam. Exato. Napoleão, na verdade, é assim. Como o nosso filme não tem fala, a gente estava querendo arranjar um nome para o filme que fosse acessível para o mundo todo. E no começo o nome do filme era Retrato de Lembranças. É muito difícil. Não tem como um filme que não tem falas, a gente teria que traduzir o título para cada país que o curta foi. A gente pensou, pô, vamos botar o filme, o nome do senhorzinho. E a gente ficou pensando, pô, que nome pode soar bem em qualquer língua, assim? Aí um dos participantes do curta, um dos artistas conceituais, ele falou, pô, a gente chamava meu avô de... Meu avô Napoleão, a gente chamava ele de NAPO. Ele falou, pô, NAPO soa bem em qualquer língua. Tem umas que eles falam NAPO, sabe? Tipo, mas o pessoal consegue falar, assim. E falar, então vem um pouco dessa tentativa de deixar o filme mais universal mesmo, junto com ter falas, assim. Ele foi para 60 festivais, né? Isso, isso. Que loucura! A gente rodou em bastante lugar. A gente rodou América do Norte, aqui a América Latina, a gente rodou a Ásia, Europa, Oriente Médio. E ele foi nesse período de pandemia agora? 2020 e 2021. Foi 2020 e 2021, assim. Foi bem doido isso, porque a gente é... Geralmente no festival você pode ir, né? Em alguns você ganha passagem, só que a gente tem uma relação disso. A gente não pode viajar, não deu pra gente aproveitar umas viagens aí. Mas o legal é que o filme andou o mundo todo, assim, sabe? Na pandemia a gente também teve muito contato com muita gente, diferentes culturas. E isso permitiu que a gente visse o quanto o nosso tema é universal, sabe? O quanto ele atinge várias pessoas. Por mais que tenham elementos do nosso filme que sejam claros com traço cultural brasileiro, sabe? A música que a galera gosta muito, os elementos, assim, que a gente bota o cavaquinho na trilha sonora, assim, o filme ele fala sobre algo muito universal. Que é sobre a nossa família, que é sobre as pessoas que estão ao nosso lado, assim. Vamos explicar, então, pro pessoal que tá assistindo a gente, o que é a história do Napo? Napo é a história de um avô e de um neto, Napo. O avô, ele tá passando por um problema, uma doença, e ele tem que ir pra casa do neto pra ser cuidado pela mãe, no caso a filha dele, a Lenita. E nesse encontro dos dois, na casa, tendo que ficar o dia inteiro juntos, acontecem transformações na vida dos dois, assim. Através, o garoto encontra um álbum de lembranças, que faz ele descobrir um pouco das memórias que o avô já, que já não significam mais nada pro avô. Só que com isso, a partir desse álbum de lembranças, o garoto começa a criar desenhos que dão faíscas de lembranças nas memórias do avô. Então é uma história muito sobre, é uma história muito simples, assim, que fala sobre a importância de estar juntos, sabe, que fala sobre a importância de como cuidado, carinho, abraço, sabe, são importantes, assim. Ela se passa na década de 90 aqui no Brasil. Como é que você chegou nessa história? E ele, na verdade, é o seu primeiro curta. É a primeira produção da produtora. Isso, isso, é o nosso primeiro curta. A gente chegou nessa história em 2014, eu tava com uns amigos meus de faculdade, eu tava no terceiro ano, penúltimo ano da faculdade, saiu um edital aqui do Estado do Paraná, que foi muito importante pra nossa história, que tava congratulando o grupo de pessoas pra fazer curta-metragem. Mas, assim, a gente tava na faculdade ainda, era um dos nossos primeiros editais, a gente nunca imaginou que a gente fosse ganhar. Aí esse amigo meu, o Daniel, a avó dele tinha Alzheimer, ele falou, pô, eu queria falar um pouco sobre isso, tal, vamos escrever algo sobre isso. Aí eu falei, pô, vamos misturar isso e o poder da arte, sabe? O fato de como a gente pode construir memórias de outras maneiras, que não só a nossa cronologia linear, sabe? Tipo, eu vejo algo num lugar no tempo, como a gente pode conseguir construir memórias através de sensações, sabe? Por exemplo, quando você chega na casa da avó e sente o cheiro da comida e você lembra de você novinho, sentado naquela mesa, comendo aquela carninha da avó, aquele arroz e feijão que a avó fazia. As memórias afetivas, né? Isso, a gente queria falar um pouco sobre como essas memórias, elas podem se vir de outros lugares e através de outras maneiras, sabe? Que não necessariamente, por exemplo, você ter uma... Conforme a gente vai se afastando do passado, né? As memórias, elas vão se esfacelando na nossa mente, né? Pra todos nós, sabe? A gente nunca tem elas concretas. E o Curta discute um pouco qual que é a importância também de você ter elas concretas, sabe? Tá tudo bem, o que importa é a sensação que essa lembrança do passado nos causa, sabe? E no filme a gente busca um pouco disso, reviver a memória, não através da concretude dela, mas através da sensação que elas nos causam. Então, por isso os desenhos do garoto, eles vêm aqui pra tentar trazer essa sensação pra gente. Mas esse projeto começou bem no comecinho da faculdade. Aí a gente passou nesse edital um quarto ano, só que daí a gente só era quatro jovens alunos de faculdade, né? Achando que iam fazer um filme super complexo, porque pode não parecer, o filme é simples em quantidade de cenários, mas é muito complexo fazer animação 3D. Exige muita arte, muita tecnologia envolvida pra fazer um projeto desse. E a gente não tinha nem ideia, né? O brasileiro é doido, a gente só vai, só mergulha e vamos ver o que acontece, né? A gente não tinha nem ideia da complexidade que ia ser. E quando a gente ganhou a edital, a gente falou, poxa, são duas pessoas que fazem o 3D, eu e a Thaís, no caso. Não dá pra fazer um filme desse em duas pessoas, tanto que você olha o crédito do filme e vê quanto a gente tem. Pois é. Aí, nesse momento, a gente teve uma ideia que é, por que a gente não abre uma escola pra treinar as pessoas pra trabalhar junto com a gente? Daí a gente contrata a galera mais capacitada pra participar do projeto junto com a gente. A gente achou, pô, vamos só fazer isso, na inocência, não vai acontecer mais. A gente vai treinar um pessoalzinho e não vai dar nada, né? A gente pegou um dinheiro que a gente tinha de estágio da faculdade, pegou uma ajuda dos pais e tal, a gente botou três computadores eu e três computadores a Thaís, sabe? E a gente tinha um outro sócio da época que também acho que botou um computador, sabe? Aí, quando a gente abriu a escola, ela começou em janeiro, ela já começou a receber muito aluno, assim, sabe? Começou a receber muito aluno, muito aluno. E daí, algo que era só pra ser um meio de a gente conseguir finalizar nosso filme, em seis meses a gente saiu de uma sala de 60 metros pra uma casa de 600. Que demais! E a escola cresceu muito, assim, de um jeito que a gente não imaginou que ia crescer. A gente começou a ter aluno, tipo, do Nordeste, de São Paulo, sabe? Até aluno de outros países da América Latina. A gente falou, caramba, o que tá acontecendo? A gente tá fazendo alguma coisa certa aqui, né? E aí, com esse empecilho no meio, que não foi empecilho no caso, com a escola crescendo tanto, a gente acabou tendo que dar alguns... A gente teve que dar uns três anos de descanso pro projeto, com o Curta, porque a escola tomou uma proporção muito grande. Hoje, pra você ter noção, a gente já teve mais de cinco mil alunos. Cinco anos depois, sabe? Então, a escola tomou uma proporção muito grande. Então, esse filme, ele não deu o nascimento só pra... Pra si próprio, sabe? Foi pra muita gente. A ideia de fazer esse filme acabou transformando a vida de muita gente. As nossas, outras pessoas no meio da educação, através da educação e por aí vai. Gustavo, você tava falando sobre os sentimentos, comentamos sobre a memória afetiva aqui. Fazer um curta-metragem... O Curta tem 16 minutos. Contar uma história, sem fala, né? Sem texto, sem os personagens conversando. É muito mais complicado você passar esses sentimentos, emocionar as pessoas. É muito mais complicado com a trilha sonora só, ou com a expressão dos personagens? É complexo isso? É porque você não... A fala, ela é um meio muito fechado em si, né? Ela pode ser, não que ela precise ser. No sentido que eu posso ser muito claro quando eu tô falando, ou posso ser muito subjetivo. Quando a gente não tem isso, a gente depende só da interpretação do espectador da imagem e do que a imagem tá fazendo ele sentir, né? Através do visual e da música. Então, foi um puta desafio pra gente fazer isso. Porque a gente precisava ter, até certo ponto, não são todas as pessoas... Na verdade, ninguém vê a mesma coisa da mesma maneira, né? E dentro do desenvolvimento do nosso filme, a gente precisava ver se as mensagens que a gente tava querendo passar estavam sendo claras, sabe? Até hoje eu tenho essas dúvidas, sabe? Tipo, eu conto porque você vai conversando com pessoas que assistiram um filme e ele vai ganhando muito mais significado do que eu achei que ele tinha, assim, sabe? E eu acho que esse negócio dele não tá fechado, tipo, a gente não ter falas abre pras pessoas se projetarem nele muito mais, sabe? Por exemplo, com a questão da pandemia que a gente acabou de passar. Eu perdi meu avô na pandemia, sabe? Agora no começo do ano. E isso começou a me fazer me ver muito mais no filme, sabe? Tipo, refletir sobre as minhas lembranças com o meu avô, sabe? Sobre como ele tá em mim. Então, tipo, a gente não fechar o filme desse jeito acaba permitindo que a gente projete nossas próprias lembranças. Porque todo mundo um dia foi criança, sabe? Todo dia, todo mundo em um momento da vida teve numa relação com alguém da família, sabe? Ou teve alguém que foi de conosco que te dure a pai, mãe, avô, sabe? Então você consegue ter essas projeções, assim. Então foi muito difícil, assim, fazer. Porque a gente depende só da imagem do som. Mas aí, isso que eu acho que torna o filme diferente, porque ele vira um filme muito sensorial, sabe? Às vezes você sente na pele a coisa, sabe? É um negócio muito da sensação que ele te causa, assim, sabe? E é isso, né? Ele não te fala. Você sente da maneira que você... Ou relembra coisas da sua vida e você vai assistir da maneira... Com os seus olhos, né? Cada um assiste com os seus olhos. Isso que é muito legal. Eu tava assistindo, quando eu assisti o Curta, eu, claro, fiz uma comparação e lembrei de um outro filme. E provavelmente você deve ter se inspirado, vocês devem ter se inspirado no NAPO, que é o Up! Altas Aventuras. Eu assisti, eu vi ali, eu falei, gente, me lembrou. E, obviamente, o Up! é um filme que emociona muita gente. Ele me emocionou muito quando eu fui ver no cinema. Eu chorei, era aqueles primeiros cinco minutos que são... Eu acho que os cinco primeiros... Aquela sequência do casamento, né? Aquela sequência do casamento, pra mim, é a coisa mais clássica do cinema. Eu acho aquilo maravilhoso, assim. Eu lembro que eu tava no cinema, eu chorei. Eu falei, eu já posso ir embora, porque, pra mim, eu já paguei o ingresso pelo que eu... É lindo aquilo. Você se inspirou no Up? Tem um pouco de Up aí também? Você lembrou da história? Tem sim, com certeza. Tem sim. Tipo, é um negócio que é uma influência... Pô, é Pixar, né? Tem uma mão muito pesada no mundo da animação, pra gente falar que a gente não tem uma influência nele. Sim, eu acho que eu vejo algumas similaridades, mas eu vejo também algumas distâncias nele, sabe? Tipo, eu acho que em termos de, por exemplo, design, às vezes as pessoas veem muito a gente nele, porque o avô é quadradinho, e o nosso avô é quadradinho também. Então tem semelhanças visuais, assim, sabe? E até certo ponto você tem a questão das memórias, sabe? Aquele senhorzinho, não é que ele esqueceu, mas é aquela parada de você estar apegado ao passado, sabe? Ele tava preso ao passado, sabe? O nosso senhorzinho, ele não tá preso ao passado, porque ele já não tem mais aquele passado, sabe? Então a perspectiva dos dois em relação à memória é diferente, mas são duas pessoas idosas tentando lidar com a vida e com as perdas que um dia eles tiveram na vida, sabe? Então eu acho que nesse sentido tem semelhança, sim, com certeza. Olha, seu filme é lindo, vale muito a pena assistir. Tá desde o dia 28 de outubro, que dia 28 de outubro foi o dia nacional da animação, então você já pode assistir no canal do YouTube da produtora que... Miralumo. Como que é? Desculpa, Gustavo. O canal da Miralumo Filmes. Miralumo Filmes. Entrem lá, assistam. É lindo o filme, é muito bonito, é tocante e tem isso, muita memória afetiva. Eu tenho certeza que você que tá aí em casa vai gostar de assistir e vai relembrar um pouco das histórias dos seus avós, com os avós, com os avôs, né? Vai ser uma loucura. Gustavo, muito obrigado por ter conversado com a gente. Muito sucesso pro filme. Gente, 20 prêmios vocês levaram? Isso. 20 prêmios. Olha que loucura, que delícia saber que é animação brasileira e que tem animadores brasileiros aqui fazendo um trabalho tão bonito e indo pra festivais. Obrigado, sucesso pro filme e a gente espera os próximos, viu? Obrigadão, viu, Márcio? Valeu, até mais, gente. Valeu. Ó, já sai do programa aqui no YouTube e coloca lá NAPO pra você assistir a essa animação brasileira tão bonita. Eu volto no próximo Tá Na Lista. Espero você, viu? Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho